Um menino de 12 anos, um passeio a cavalo, e os dois acabam atingidos por um raio. O que acontece quando o raio se torna um adversário poderoso durante uma partida de futebol? Uma perseguição policial que termina em uma operação de resgate de tirar o fôlego. O passeio em família que terminou assim, em momentos de desespero em alto mar. A marca no corpo do pequeno Edson Júlio, de 12 anos, impressiona. O garoto foi atingido por um raio enquanto passeava a cavalo em Montes Claros, de Goiás. Para a surpresa de todos, o menino sobreviveu. O pai de Edson registrou a situação do filho logo depois do acidente. Deu um relâmpago. Aí pegou no Edson, meu. O senhor pensa? Esse menino caiu desmaiado, aí ele morreu. Infelizmente, a égua não teve a mesma sorte e acabou morrendo no local. Mas como explicar o fato dos dois estarem juntos e a criança ter sobrevivido e o animal não? Para esse professor que é especialista em raios, Edson teve muita sorte. Ele explica que o raio sempre é atraído por um conector. Nas grandes cidades, o para-raio funciona como esse conector. Ali no descampado, o menino em cima do animal pode ter sido o conector. O garoto estava no cavalo, ele foi atingido por um raio, mas provavelmente tenha sido diretamente. Teve sorte porque passou pelo corpo, passou até perto do coração, mas o garoto não sofreu nada. Chegando no cavalo, passa pelo coração do cavalo, o cavalo não teve a mesma sorte que o garoto teve. Faleceu. Provavelmente, um raio conectou no ombro do garoto, ou no braço do garoto, desceu, chegou no cavalo, e aí sim o cavalo não aguentou a descarga como o garoto aguentou. No Paraguai, um campo de futebol como este foi o cenário de um grande susto. O adversário, dessa vez, não foi nada fácil de marcar. Era imprevisível. O raio caiu na lateral do campo, em um fenômeno que os especialistas chamam de descarga conectante. Por questão de segundos, não houve uma tragédia. Nove segundos para ser exato. Foi esse o tempo para o raio aparecer e atingir o campo de futebol. A imagem foi registrada na cidade de Nueva Londres, no Paraguai. Segundo o físico, a descarga atingiu o campo e, como estava chovendo, se espalhou. E pela água que está no solo, a eletricidade também passa. A descarga elétrica atingiu todos os jogadores que estavam em campo, cada um com uma intensidade diferente. Veja que um deles cai logo depois do raio atingir o solo. Veja como alguns se abaixam, outros se afastam, saem correndo e um cai no chão. Por que só um caiu? Por que um só caiu? Talvez a descarga que tenha saído da cabeça dele tenha sido mais intensa do que a dos outros. Outros devem ter sentido alguma coisa, certamente sentiram um choque no corpo. Podem não ter caído no chão, mas sentiram, né? Dá uma contração no muscular pela corrente elétrica que passa pelo corpo das pessoas. Darlis Cataldi tem 38 anos. Ele é jogador de um dos times. A pedido do Domingo Espetacular, ele gravou um vídeo contando o que aconteceu. O impacto foi muito forte. Vários jogadores se sentiram, mas um deles caiu no chão com fortes olores no tímpano. Alguns se sentiram mal, outros tiveram dolores de corpo, mas, por fortuna, não passou a maiores. Uma coisa é certa. Nessa partida aí, todo mundo saiu ganhando. Agora imagine estar em casa e ser surpreendida por uma rocha. Isso aconteceu no Havaí, nos Estados Unidos. Essa mulher escapou da morte depois de ser surpreendida por uma rocha, invadindo a própria casa. Em segundos, a pedra de aproximadamente 5 metros invade e destrói tudo o que está pela frente. A mulher e outras três pessoas que estavam na casa saíram ilesas. Autoridades locais ainda investigam a causa do acidente. Ela mora próximo de uma encosta. Uma perseguição policial, uma linha de trem e um flagrante impressionante. Policiais americanos saíram em busca de um suspeito. O objetivo era prendê-lo. Mas policiais acabaram evitando que o homem em fuga fosse atropelado por um trem. Tudo começou durante uma abordagem de rotina. O policial para um carro, pede os documentos do motorista. Enquanto isso, um homem desconhecido rouba a viatura do policial. Começa uma perseguição aérea. Durante a fuga, o suspeito perde o controle da viatura e invade uma linha de trem. A câmera noturna mostra o carro tombado bem no meio dos trilhos. Os policiais chegam, precisam agir rápido porque um trem se aproxima. O motorista fugitivo está preso nas ferragens. Começa uma operação de resgate contra o tempo. O policial alerta para o trem que se aproxima. É possível ouvir a sirene do trem ao fundo. O motorista é arrancado pela janela. Em seguida, o trem atinge o carro em cheio. Nem o piloto do helicóptero acredita que os colegas conseguiram escapar. O suspeito foi salvo sem ferimentos e preso em seguida. Em Praia Grande, no litoral paulista, um resgate emocionante. Um garoto de 13 anos é arrastado por uma correnteza para o alto mar. Policiais do helicóptero Águia são acionados para o salvamento. Repare nessa imagem. A equipe do helicóptero se aproxima do garoto. Um cesto é lançado juntamente com o guarda-vidas, que consegue alcançar o menino. Colocá-lo em segurança, até serem içados novamente pela aeronave até a faixa de areia. O soldado Gustavo Leite foi quem salvou a vida do menino. No começo a gente achou que era um nadador, que estava fazendo ali a prática, né? Mas depois, quando a gente chegou um pouco mais perto, a gente conseguiu identificar que ele realmente estava em processo de afogamento. Ele já estava com uma cara bastante assustada e bem afastada da orla, né? Deve ter pegado alguma corrente de retorno que levou ele para o mar. A maioria dos óbitos é causado pela corrente de retorno que arrasta a pessoa para o fundo do mar. O corpo de bombeiros faz um alerta em especial para o verão. Atenção redobrada, não só com as crianças. Aquela velha máxima é muito usada, né? Água no umbigo, sinal de perigo. Por quê? Água passando dessa linha, a pessoa perde mobilidade e fica mais difícil ela voltar. E se ela cair num buraco ou numa corrente de retorno, ela vai ser arrastada para o fundo e se não der pé e não souber nadar, ela vai acabar morrendo afogada.